Salmo 116 Salmo 116 Então clamei o Senhor pedindo Oh Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte O Senhor é bondoso e fiel O nosso Deus tem compaixão de nós O Senhor protege os que não podem se defender Quando eu estava em perigo, Ele me salvou Meu ser inteiro Continue confiando em Deus, o Senhor Pois Ele tem sido bom para mim Deus me livrou da morte Fez parar as minhas lágrimas E não deixou que eu caísse na desgraça Por isso, no mundo dos que estão vivos Viverei uma vida de obediência a Ele Eu continuei crendo Mesmo quando disse Estou completamente esmagado Não parei de crer Mesmo quando afirmei Sem pensar Não se pode confiar em ninguém Que posso eu oferecer a Deus O Senhor Por tudo de bom que Ele me tem dado Levarei ao Senhor Uma oferta de vinho Para lhe dar graças Porque me salvou Na reunião de todos e o povo Eu lhe darei o que prometi O Senhor Deus Sente pesar Quando vê morrerem Os que são fiéis a Ele Oh Senhor Eu sou teu servo Eu te sirvo Como te servia a minha mãe Tu me livraste da morte Eu te darei uma oferta de gratidão E a ti farei as minhas orações Na reunião de todo o teu povo Nos pátios do teu templo Em Jerusalém Eu te darei o que prometi Aleluia Eu te darei o que prometi Eu te lemári Eu tepperi o teu companheiro Eu teackingi Eu te permission Eu te amo Legenda Adriana Zanotto